Pode ir? Sim? Comparar o que é? Isso vai mudar, garota. Duro e dá um pouco. Eu tenho o que me comparar. Não é mole, não. De que planeta vem? Vila Vintem. Com sonhos vivos de criança. Se a vida quer que cresça. Lata d'água na cabeça. Elzinha brinca, canta e dança. Foi, foi. Boa. Dava pra ficar mais 10 minutos. Alfineta bem a sorte. Com talento e alma forte. O estrelato alcança. Duas estrelas. Paixão por uma negra que dá bola. Inspiração pra nossa escola. Com o povo, uma aliança. Falando. Esse rap é hino na terra do carnaval. Não guardo o segredo que se esconde e se descobre. Canto a liberdade, isso que a gente preza. Dou voz à igualdade. O nome dela é Elza. Luto pela vida, pelos pretos. Tô de luto. Pelo meu guri e por um firo que escuto. Por cada coisa que engoli. Contra o racismo. Desprezo, preconceito. Nunca foi só vitimismo. Quando apenas flamo tudo que trago no peito. Canto por amor, união e mais respeito.